A Palavra de Deus nos ensina especificamente em relação à vontade de Deus para nos curar. E nesse estudo, você vai aprender o que a Bíblia diz em relação a isso. Uma coisa nós sabemos, Jesus ainda cura hoje. Os mesmos milagres que Ele operou quando esteve aqui na Terra, em seu ministério terreno, Ele opera hoje. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 8, o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu creio que você vai ser muito abençoado através desse estudo em nome de Jesus. Existem umas quatro perguntas que são muito frequentes em relação à cura bíblica. Primeira, Jesus ainda cura? Será que é a vontade de Deus me curar? Deus pode usar uma doença para corrigir os seus filhos? E a última pergunta que muitos fazem é A doença vem sempre do maligno? Preste muita atenção nesse estudo. Através desse estudo da Palavra de Deus, muitas dúvidas, todas essas quatro dúvidas vão ser esclarecidas. Você vai ser muito abençoado e também abençoado com esse conhecimento para abençoar outros. Vamos à Palavra de Deus? Deus. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17 diz o seguinte E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Se Isaías disse, profetizou, que o Messias viria e o seu ministério seria marcado por muita cura e libertação, restauração de vidas. Se o profeta disse que era isso que o Messias faria, isso mostra que a vontade de Deus já era essa. Isso é óbvio. Então nós nunca podemos dizer que essa não é a vontade de Deus. Deus não muda. Ele já deixou explicitamente claro em sua palavra que a vontade dele é sempre que nós sejamos curados do corpo e também da alma. Jesus, ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso é em Atos, capítulo 10, versículo 38. Então se ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, aqui nós já vemos curar os oprimidos do diabo. O que se cura? Doenças? Molestias? Oprimidos do diabo? Opressão maligna? A doença, ela é uma opressão maligna. Como que a doença entrou? A doença não existia no Éden. A doença entrou depois do pecado. Então como nós, crentes, discípulos de Jesus, somos redimidos quando vamos até a cruz e quando aceitamos o Senhor de todo o nosso coração, nos convertemos, nascemos de novo, sepultamos a velha criatura e ressuscitamos com Cristo através do batismo. Então, a partir desse momento, nós temos um direito, pela palavra, de sermos curados. Você sabe o que significa a palavra salvação? A palavra salvação, no Novo Testamento, é um verbo grego que é dito mais de 120 vezes em todo o Novo Testamento. É a palavra sozo, que significa salvo. Salvo e curado do corpo e da alma. Então, quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando de salvação completa. E foi essa a obra que Jesus fez na cruz por nós. Muitas pessoas pensam que Jesus só fez uma obra no nosso espírito, na nossa alma, e acabam esquecendo o que Jesus fez no nosso corpo. Veja bem, Jesus carregou a cruz, foi humilhado, foi moído, foi esmigalhado, sofreu, padeceu tanto. E lembre que ele foi chicoteado, levou centenas de açoites. Naquele momento, Deus estava tirando a doença de nós, a enfermidade de nós, e colocando sobre ele. Lembra? Pelas suas feridas, fomos sarados. Naquele momento, estava acontecendo uma cura no nosso corpo. Quando Jesus já estava crucificado, e o sangue dele foi derramado, todo, naquele momento, nós estávamos sendo curados da alma, porque o sangue de Jesus nos perifica e nos limpa de todo o pecado. E o pecado é a enfermidade da alma. E o pecado nos leva à morte. Essas são duas obras. A terceira obra é no nosso espírito. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rompeu. O véu do templo tinha, em média, 27 metros de altura. Não era fácil alguém subir com uma escada e rasgar ele. Era um véu grosso. Não era como um lençol que a gente tem em casa. E ele se rompeu. Aquilo simbolizava o elo entre Deus e o homem sendo restituído. Naquele momento, a partir daquele momento, nós ganhamos um direito de chegar ao trono da graça usando o nome de Jesus, orar ao Pai e ele nos responder. Naquele momento, quando o véu do templo se rompe, o nosso espírito é renovado. E esse milagre acontece na conversão. Todos esses direitos se cumprem através da fé, pela conversão. Então, nós nos achegamos a Deus. Aceitamos Jesus. Quando aceitamos Jesus de todo o coração, naquele mesmo instante, nosso espírito é renovado. Nosso espírito que estava morto, por isso que a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Nascemos do espírito. E também, somos lavados com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E, somos curados do corpo também. Isso é um direito bíblico. Você aprendeu que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é um testamento? Uma herança. Então, tudo que está escrito aqui é sua herança, é minha herança, é um direito nosso. E nós devemos nos apossar disso. Jesus pagou um alto preço naquela cruz, não para a gente negligenciar, e sim para a gente usar. Vamos mais uma vez analisar o texto bíblico? Malaquias 3,6 diz, Deus é imutável e, consequentemente, a palavra dele é imutável. Ela nunca vai mudar. Deus é íntegro. Muitas pessoas podem dizer, não, mas se Deus não quiser curar uma pessoa, ele não cura, porque ele é soberano. Deus é imutável. Ele nunca vai mudar. E a palavra dele também não. Muitos podem dizer, questionar, mas irmão, Deus é soberano. Eu já escutei muito isso. Se ele quiser curar, ele cura. E se ele não quiser, ele não cura. A vontade dele tem que prevalecer. Porque está escrito, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já vi pessoas citarem isso. Mas não é bem assim. Por quê? Porque quando nós descobrimos a vontade de Deus pela palavra, não tem motivo da gente orar para que se faça a vontade dele. Por exemplo, eu vou orar por uma pessoa enferma e eu vou dizer assim, Pai, se for da tua vontade, cure ela. Eu não posso orar dessa forma. Por quê? Porque a palavra de Deus já me diz explicitamente que a vontade de Deus é que ela seja curada. Então eu vou orar, saia doença, saia mal em nome de Jesus. Isso porque eu conheço o nosso direito em Cristo, assim como você precisa conhecer e muitos outros cristãos conhecem e outros ainda vão conhecer. A palavra de Deus diz que Deus quer nos curar. Só um leproso chegou a Jesus e disse, Mestre, se quiseres, podes me limpar. Ele disse, eu quero. Seja limpo. Esse é o amor de Deus, o amor curador de Deus. Então Deus não muda. Deus é íntegro. Em sua soberania, muitos dizem que ele é soberano e escolhe se sim ou se não. Em sua soberania, ele decidiu que ia fazer uma aliança de cura com o seu povo. Ele ia fazer. E fez. Muito bem feito. Na cruz do Calvário, recebemos essas três maravilhosas bênçãos. No corpo, na alma e no espírito. Nós temos que nos apropriar de todas as bênçãos de Deus. São promessas para nós. Nós não podemos negligenciar, eu repito, não podemos negligenciar o que está escrito no testamento, que foi deixado para nós. Uma herança. Uma herança de um Pai Celestial amado. Nós não podemos fazer isso. Foi pago um alto preço. Imagina você chegar para o seu filho, comprar um presente muito caro para ele, e ele... Ah, foi muito caro, mas eu não quero. Muito obrigado. E não vai brincar com brinquedo. Você vai ficar muito triste. Imagina Deus. Enviou o único filho para morrer por nós, para que fôssemos curado da alma, curado do corpo, renovado do espírito, e a gente... Não, muito obrigado. Isso não se faz com Deus. Vamos analisar a Escritura? Isaías 53, versículo 5, diz assim, Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra moído no hebraico bíblico é dakhar. Eu vou citar alguns significados aqui. Alguns são esmigalhar, esmagar, reduzir a pedaços, machucar, atropelar, humilhar e destruir. Foi tudo isso que aconteceu com Jesus. Ele foi esmigalhado, esmagado, reduzido a pedaços, machucado, praticamente atropelado, humilhado e destruído. Tudo para que nós não passássemos por isso. Ele padeceu por isso, para que nós não viéssemos a padecer. Lembra o que diz no texto sobre a palavra sarados, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados? A palavra sarados no hebraico bíblico é rafá. Por isso que chamamos Jeová de Jeová rafá. É um dos nomes de Deus. A raiz primitiva dessa palavra é consertar, costurando. E os significados são curar, fazer sarar, reparar completamente e tornar sadio. Preste bem atenção. Foi isso que aconteceu. Foi essa obra maravilhosa que Jesus fez. Jesus foi moído. Lembra da palavra moído, que é dakrá? Significa esmigalhado, esmagado, reduzido a pedaços, machucado, atropelado, humilhado e destruído. Tudo isso para quê? Para que você fosse curado, sarado, reparado completamente e sadio. Louvado seja Deus. Jesus veio para nos curar, sarar completamente, tornar sadio. É isso que nós precisamos entender. Você lembra das quatro perguntas mais frequentes sobre a cura? Vou citá-las aqui. Será que há vontade de Deus me curar? Estudando tudo o que Jesus fez na cruz por nós, analisando o texto de Mateus 8, 16, 17, Isaías 53, versículo 4 e 5, nós vemos que essa é a vontade de Deus sempre. E Ele, em sua soberania, deixou muito explícito na sua palavra que essa é a vontade dEle. Outra pergunta é, a doença é uma ferramenta usada por Deus para nos corrigir? Vemos no livro de Jó que quem colocou a enfermidade em Jó foi o diabo. Deus apenas permitiu. Deus permitiu não quer dizer que era aquilo que Ele queria para a vida de Jó. Atos 10, 38, nós já citamos isso aqui, diz que toda doença é uma opressão maligna. No Jardim do Éden não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha dor. Isso veio depois que o pecado entrou na humanidade. Então Deus não vai usar uma doença para corrigir, senão isso ia contradizer o que a Bíblia diz em relação a ser sempre a vontade dEle nos curar. E a outra pergunta é, todas as doenças vêm do maligno? Sim, a doença é uma opressão maligna. Vemos isso em Atos 10, 38. E vemos também no Evangelho de Lucas, quando Jesus curou uma mulher paralítica que andava encurvada. E a Bíblia diz que Jesus citou que Satanás, há muitos anos, a mantinha presa. Ela estava presa por Satanás. Não pela vontade de Deus. Não por castigo divino. E sim, presa por Satanás. E Jesus a libertou. É para a liberdade que Ele nos liberta. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. E eu deixei a última pergunta para esclarecer no final. Jesus cura hoje? Como eu gosto de falar disso. Jesus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Ele nunca mudou ou nunca vai mudar. A palavra dEle é imutável. Isso precisa ser cravado em nosso coração. Nós temos visto milhares e milhares de pessoas sendo curadas nas ruas, nas igrejas, nos shopping centers, nos supermercados, no ônibus, no metrô, nas paradas de ônibus, na padaria e em diversos lugares. Em academias, pet shops. Nós precisamos viver o livro de atos hoje. E Deus tem levantado uma geração que quer viver como no livro de atos. Jesus cura hoje. Nós vemos cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos e coxos andando, leprosos sendo limpos, cânceres, miomas, caroços sumindo, pernas menores crescendo. Tudo isso porque Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Ele nunca mudou. Ele nunca mudará. E Ele quer te usar muito. Ele quer te abençoar com essa palavra para que você seja curado, para que você saiba que você tem esse direito de orar usando o nome de Jesus Cristo, que é somente através dEle que nós somos abençoados por Deus. Então nós temos que sempre usar o nome de Jesus. É esse o nome que os demônios obedecem. A doença vai embora. A pessoa é curada. O corpo é reconstituído. Restituído. Perdão. E nós devemos, além de usar o nome de Jesus e crer fielmente nessa palavra, para nos abençoar, para sermos abençoados, ou melhor dizendo, nós também devemos tomar posse disso para abençoar outras pessoas. Nós, tendo esse conhecimento, nós não podemos mais ser omissos e negligentes quando vemos alguém enfermo. Nós devemos manifestar o reino de Deus com poder e sabedoria. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado através dessa palavra. O Espírito Santo falou fortemente ao seu coração. Então você que quer acompanhar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho, os seminários, os cursos, as cruzadas, os evangelismos, o trabalho social, através desse link você vai ter acesso a fotos e vídeos lá no Facebook. Também te peço que dê um curtir aí nesse vídeo e se inscreva em nosso canal para receber as notificações. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.